Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Gil Suazevedo, trabalho como designer gráfico e também como social media. E hoje estou trazendo aqui um vídeo para vocês, ensinando uma forma para que você possa estar ganhando clientes através do Facebook e do Instagram, sem precisar fazer nenhum tipo de investimento com anúncio. Essa tática é uma tática muito boa, eu tenho usado ela nos últimos meses e com isso eu tenho ganhado bastante clientes para que eu possa estar aumentando meus faturamentos dentro do meu home office e serão dicas que vão fortalecer demais o seu trabalho. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final para que você possa compreender cada um dos detalhes. Então, como é que você pode estar ganhando clientes através do Facebook e do Instagram sem fazer nenhum tipo de anúncio? Bom, para que você possa estar fazendo isso, uma das primeiras etapas que você tem que estar seguindo é ter paciência, força de vontade e não ter preguiça de estar correndo atrás desses clientes. Como é que você pode fazer isso? Atualmente, dentro do Brasil, existem centenas de empresas que não têm o seu perfil, seja do Instagram ou do Facebook, totalmente automatizados e que tenham uma identidade visual perfeita para estar anunciando seus produtos. Então, o que você pode estar fazendo para estar ganhando essas empresas e transformar elas nos seus potenciais clientes? Bom, um dos métodos que você pode estar fazendo para ganhar essas pessoas é da seguinte forma. Você abra o seu Instagram, pesquisa o nome de determinadas empresas, seja de lanchonete, loja para vender roupa ou qualquer tipo de produto que seja, você entra nesse perfil. Se esse perfil estiver desorganizado e a maioria dos anúncios dos produtos forem somente com uma foto, ou seja, a pessoa bate a foto, coloca um texto ali e anuncia o produto, o que você vai fazer? Você vai sentar, vai criar uma identidade visual para essa empresa. Caso ela já tenha, você vai fazer projetos baseados nessa identidade visual, tentando melhorar a estética desse perfil. Após fazer isso, você entra em contato com essa empresa, mostra seu serviço e através dessa amostra, você vai estar tentando convencer essa pessoa de que ela realmente precisa daquele serviço. Esse método, ele é muito eficiente, ele ajuda bastante, porque a maioria das empresas, elas necessitam desse trabalho e muitas das vezes não sabem aonde ir procurar. Então, na maioria dos casos, você não tem que esperar o cliente ir até você, ainda mais quando você não tem nome no mercado. É você que tem que correr atrás desses clientes. E hoje, com o Instagram e o Facebook, você tem a possibilidade de estar fazendo isso sem ter que sair de casa. Uma das coisas que você pode estar fazendo também, para estar conversando com o seu cliente melhor, é através das chamadas de vídeo, seja por WhatsApp, message ou pelo Hangouts. Isso aí vai efetivar mais ainda a possibilidade dessa pessoa se tornar seu cliente. E uma das principais tarefas que você tem que fazer para estar ganhando esses clientes é estudar a estratégia de marketing. É você estudar a base do texto copy para que você possa estar vendo uma forma de conversar com essa pessoa e fazer ela entender que aquele tipo de serviço vai estar trazendo rendimento para a sua empresa. Depois de fazer isso, o que você pode estar fazendo? Você cria uma tabela de preço para essa empresa. Essa tabela de preço vai ser baseada em quantidade de projetos e em gerenciamento, porque gerenciar o perfil e criar os projetos não é a mesma coisa. São dois tipos de serviços diferentes. A maioria das pessoas confundem ser designer com ser social media. É totalmente diferente. Social media tem a ver com gerenciamento de redes sociais, enquanto o designer cria projetos, seja gráficos ou composições para o ramo digital. Então, após você criar um texto base e uma forma de convencimento para que você possa trabalhar com essa pessoa, você vai ter que ter também um conhecimento prévio sobre gatilhos mentais, porque você vai precisar desses gatilhos mentais para que você possa estar produzindo esses projetos. Porque na maioria dos casos, quando você encontrar esses clientes, eles sempre vão querer que você faça aquilo que eles desejam. Mas o seu papel enquanto designer não é fazer somente aquilo que o cliente quer. Até mesmo porque quem estudou essa parte do design foi você e não o cliente. Você vai ter que ter uma base para chegar para aquele cliente e explicar, por exemplo, que no design, sobretudo na parte de social media, ou seja, para redes sociais, quanto menos texto tiver de uma imagem, é melhor. Mas muitas das empresas não entendem isso e querem colocar diversos textos dentro da imagem de forma desnecessária, o que faz com que a pessoa perca engajamento na rede social e muitas das vezes quem vai ser o culpado é você que está gerenciando. Então, quando você entra num perfil do Instagram, a maioria das empresas tem um perfil aberto, porque uma empresa que tem um perfil que não pode estar olhando as coisas que foram publicadas, ela não faz sentido nem existir o perfil. Então, você manda uma mensagem para essa empresa, manda os projetos que você fez, é sempre bom você fazer o mockup e com base nesse mockup você mostrar como é que vai ficar o perfil dessa empresa após que você está fazendo todo o gerenciamento e toda a modificação, mudando toda a estética dela através de uma identidade visual que seja aceitável para o público-alvo em questão daquela empresa e assim você pode estar ganhando esse cliente. Mas lembrando, existe muita gente na concorrência, existe muita gente oferecendo esse tipo de serviço, Então, você tem que produzir projetos que realmente sejam projetos aceitáveis, não são qualquer projeto. Então, fazendo isso, você vai estar aumentando o número de clientes para dentro do seu home office. Mas não basta apenas enviar essas mensagens, você pode também estar comentando no próprio perfil dessa pessoa, seja numa publicação, e falando para ela que ela pode estar melhorando aquele conteúdo. E uma das coisas que é muito bom é você ter um perfil, seja no Dribble, seja no Behance, seja no seu próprio Instagram, aonde você tenha projetos publicados para que aquela empresa possa olhar e ver que você realmente trabalha de forma séria. Após você agaranhar esses clientes, o que é bom você fazer? Você formular um contrato para que você possa ter um contrato firmado com aquele cliente, porque uma das coisas que mais vai acontecer com você nesse mercado é você pegar golpe de pessoas que vão pedir para você fazer projeto e essas pessoas não vão pagar você e às vezes vão usar os seus projetos, mesmo sem autorização. Aí vai vir toda aquela chatice de você querer processar a pessoa por causa de apropriação de direito de imagem, de propriedade intelectual e dentre outras coisas. Então, se torna chato. Muitos clientes vão fazer isso com você. O preço do seu serviço não cobre barato pelo seu serviço. Você tem que cobrar caro. Até mesmo porque essas empresas, sobretudo se forem empresas grandes, quando ela vê que você cobra muito barato por esse serviço, ela não acha bom. Ela vai achar que o seu serviço não é tão bom quanto você diz ser. Então, quando você já cobra caro, aquela empresa acaba tendo um pouco mais de aceitação e um pouco mais de confiança, porque aqui tem uma questão. Se eu cobro barato, isso quer dizer que eu não tenho autoridade intelectual e profissional para trabalhar com esse assunto. Porque se já chegou alguém para essa empresa e cobrou um valor X acima e você cobra um valor X abaixo e até demais, essa empresa começa a desconfiar do seu serviço. Então, tente criar uma base de preços que possa estar de acordo com aquela empresa. Cria seus pacotes mensais de projetos, vai criando eles e com base nisso você vai estar construindo um home office. Uma observação. Então, se você mandar essa mensagem para essa empresa e após mandar essa empresa dizer que não quer, isso não quer dizer que você tem que desistir daquela empresa. Você tem que ficar lá em cima dela o tempo todo até ela entender que aquele serviço é essencial para aquela empresa. Então, essa é a dica essencial para você que quer ganhar cliente. Outra coisa que você pode fazer. Atualmente, você não faz projetos somente para Facebook e Instagram. Existe hoje o YouTube e a maioria das pessoas precisam de projetos no YouTube. Então, o que você pode estar fazendo? Entra em perfis, ou seja, em canais do YouTube. Verifica se esse canal tem uma estética bonita e uma estética aceitável, caso ele não tenha. Você vai de forma manual, sem o cliente pedir, sem essa pessoa pedir. Você cria uma base, uma capa para esse canal. Cria aí uma thumbnail para todas as postagens desse canal, que seja de acordo com a temática do canal. Até mesmo porque aqui nós vamos trabalhar muito com a questão da psicologia das cores. Cada ramo tem uma cor específica e você precisa trabalhar muito com isso. Então, você pega, bota lá nos comentários desse canal, diz que você quer mostrar o seu serviço. Geralmente, esses canais lá, bota uma opção para parceria ou deixa os contatos e através disso você pode estar comunicando eles. A maioria desses canais aceitam a proposta e é muito bom para que você possa estar ganhando mais clientes. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Se você quer crescer o seu home office, levante-se hoje e comece a fazer isso. No início, dá preguiça de você ficar enviando mensagens e criando um projeto para várias empresas. Apesar de você estar criando um projeto de amostra que é cansativo, vale muito a pena no final. Então, não desista no início e seja perseverante. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita, se inscreve, curta e compartilhe esse vídeo. E eu espero vocês no próximo tutorial aqui do canal. Trago para vocês um curso de design de redes sociais completo para aumentar seu conhecimento. No curso de design de redes sociais, você aprenderá a criar projetos extremamente profissionais para brilhantar as redes sociais dos seus clientes e também a sua. Trabalharemos com os programas de edições mais usados no mundo todo para proporcionar melhor qualidade em nossos projetos, aplicando metodologias práticas e simples. Usaremos o cinema 4G, Photoshop, Illustrator e After Effects. Este curso foi desenvolvido para todos aqueles que tenham ou não conhecimento do assunto. E o melhor de tudo, o preço é de Black Friday. Mas corra, pois somente 100 pessoas vão participar da primeira turma e obter essa promoção. E também não conhecimento do assunto. Obrigado.